Salve Família Pertestate Rodamos com Capitão América O Super Soldado está de van Volta e já dando uma porrada porque não dá tempo Se quer Comecionar Se apresentar Ó Capítulo 7 Toma Ícaro Ideda Olha como tem Corredor aqui É muito fácil você se confundir Sim Eu lembro que a primeira vez que eu joguei isso aqui Fiquei muito confuso sobre o caminho certo Tem Muitas opções de caminho aqui Demais Demais Tem doce no chão Na mesa Deixa eu pegar aqui Tem no chão também Ah Tá aqui ó Obrigado A gente tenta não perder, não é muito fácil Mas a gente tenta Mas a gente tenta Ah com certeza que passa batido um monte Agora Agora nós temos um conjunto de celas Mas Um O que temos aqui O que temos aqui? Temos cachorro latindo também Legal né Que gostoso Nossa O que será que temos aqui? Já que a gente está falando de caminhos e de ficar perdido né? Aí ó Fala sério O negócio é um baita labirinto Olha É É engraçado aqui Porque você não tem Direção nenhuma Nenhuma pista de onde você deve seguir Só instinto mesmo E as vezes nesse jogo ele falha Que pitãozinho Não é Que pitãozinho Que pitãozinho Não Não pode ser Mas se for para o outro lado É se for para o outro lado Mas nem aqui É Nem aqui dá Mas Coloquei aqui uma visão especial Mas também não tem nenhuma pista A não ser que tenha a ver com aquele negócio ali do meio Aquela máquina gigante Acho que é mais provável Isso aqui está concentrando tudo Todos os caminhos estão parando aqui Só que não dá para chegar para lá Não por aqui pelo menos Só que teria que ter uma plataforma móvel E ela não está aqui Então vamos continuar Seria isso aqui? Não A gente deu a volta completa? Não Eu acho que não Ah, temos uma pista Eu vou dar uma chance Me solte Eu vou Enfrentar o desarmado Estou tentando te ajudar a irbecil Se eu ver esse alarme É ele Confie em mim Melhor você se arriscar com esse menino Opa Sim, hein? Aqui você está bem? Ah, eu fiquei Olha, ele falou que tinha um gordo que enche mais o saco dele na escola do que esses dois O Hydra levou o Dugan em favor Por ali Nós só somos os únicos Eles têm Ah, olha só Tem vários reféns que precisam de médicos Foram torturados Deixados famintos Isso vai chegar até eles Eu vou ir lá e notificar Pegue Opa Limpa a área Ai, ai, ai Cheguei neste nível Veja de todos eles Checaram-se a todos Nossa Tem um túnel a oeste daqui Terminando uma ponte Eles costumam trazer Formentos por eles É a nossa melhor chance De pegar aqueles homens lá fora Cortesia do Stark O recebidor O recebidor de rádio Miniaturizado Para que os invasores Possam se montar Fantástico Eu fiquei Ficaria impressionante É muito rápido Muito Você irá encontrar Com os outros E ir para o ponto de distração Quando o inferno congelar Você me disse Que é verdade Esses homens Nunca vão conseguir Soberviver Sempre cortando barato Rogers Cuide-se Você também, Steve Mantenha os snipers ocupados Enquanto o Bucky E os prisioneiros Escapam Pronto Era isso que a gente Estava comentando Olha só Isso aqui Imagina Uma tecnologia De 1920 É avançado Para Dedeu A gente vai falar Ué, não abriu Porrada Olha os snipers Aqui Temos melhoria de combate Sempre uma boa pedida Melhor eu escudo aqui Ou já melhorei Ah não Só posso comprar Essa aqui Ok LB e Y Você manda um choque Tem mais um Tem mais um Opa Pronto Carregar LB e A É, muito bom Agora acabou Continua Aterrando Vem Deixe escapar Luciano Um abraço Para você É, um abração Para o Luciano Eu lembrei do comentário Do Luciano É, alemão Fluente Aqui No canal Do casal Opa Surpresa Coisa Agora vai ser o 7x1 Só que é revanche Colicionável Vai Opa Nossa Já fiz melhor Com esse escudo Isso Use A alavanca De controle Da torre Para abrir A porta Para o Triz Esse aqui É do C Tem coisa Ah Eu vou querer pegar Sim Deixa eu voltar Se você quer pegar Eu não matei Não, eu quero Olha Fabe de ver Os cortes aqui São muito rápidos Bom Abriu Saia pela porta Que abriu Para Nelotei Para ajudar Bucky E os prisioneiros Com proteção Toda Segurança Meus bichinhos Estão escapando E mate O resto De vocês Mate O super Solidado Pronto Aqui Bom E ai no meio E ai no meio Não desce Para ali No meio No meio É eu acho Que era no meio Ali É que eu não sei A porta Que abriu Bom Eu acho Que deve ser Para lá Olha Agora está cheio A gente chegou Até aqui A gente chegou Até aqui Isso aqui é Uma espécie De mapa Não sei Ah É isso mesmo Faz essa porta Tá certo A gente se perde Ainda bem que fizeram isso Ali Linha Oeste Use mobilidade Com A Para evitar Ser atingido Por ataques Com mira Comande Um trem Da Hydra Para permitir Que os prisioneiros Escapem Não dá pra ler Poxa vida Os caras acham Que a gente faz Leitura dinâmica Uma coisa assim Isso tudo bem Ó Toma cuidado Porque aqui tem Muito vapor Esses aqui São os famosos Túneis alemães Ó Vamos cair fora daqui Beleza Ih Ó Eu vou querer Colocar água No chope Dos prisioneiros Aí ó Os soldados Já estão chegando Carregados Ó Estamos todos A bordo O capitão Já tem os controles Destravados Dá pra abrir Essa porta Pesada Não daqui Nós precisaríamos Da sua ajuda Com isso Deve haver um Painel de controle Ali no deck De observação Ah Ó Agora a gente Já vai começar A se projetar Aqui ó Deve ser pra lá Ó Eles vão ter que abrir Aquela Parece uma porta De cofre Ó Alavanca neles Vamos ver Se vai abrir Uau Uau Olha Parece um relógio Não em miniatura Um relógio Daqueles de ponteiro Super complexos Olha que da hora O caminho está livre Agora vai em frente Bom Eu acho que isso deve ajudar É possível Olha que da hora Eles tem um comitê De boas-vindas Lá fora Eu vou lidar com eles Continue andando E não pare Por nada Vou precisar Ó Vá para a plataforma De cima Encontra o poder de fogo Para cobrir o trem Ó É sozinho Na base da porrada Vai ficar difícil Aqui só com muita dinamite Tem que ir para o outro lado É Acho que é por aí mesmo Não É Deixa aí Não Viu? Não é Não é E assim acabou O legado do Capitão América Ele se perdeu e morreu Pronto É uma reviravolta Nos quadrinhos Não? Realmente Pensa numa história imprevisível Puxa vida É Mas é muito legal aqui Porque Eu me pendurei aqui E agora não sei Ah Tem que subir Pronto Acabou a reviravolta Ó O negócio aqui está desmanchando Curvinha Pronto Agora a gente já tem acesso Ó o trem Ah meu Deus Que o trem já está partindo Ai 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 Olha aí Esse torrente de mísseis É exatamente o que o médico receitou Oi Uma novidade para você, pronto, surpresa, pronto, olha só, são 10 que a gente tem que pegar, ó, é, para desfazer o comitê de boas-vindas, pô, mas já estão metendo mitinho no trem, rapaz, tem que ser um trem muito resistente, cadê, cadê o resto? Parem de atirar no trem, ó, o weaponizer, arranca a arma, o que que serve isso? Ele tá mandando RB e Y, mas eu já fiz isso, ó, só atira isso daí, o trem foi embora, ó, tá pegando fogo, eu tenho que continuar usando isso daqui, agora eu não sei o que tem que fazer, Conseguimos, Capitão, cara, isso foi cabeludo por um tempo, pode ser de novo se eles forem atrás de você, então vamos certificar que eles não irão, ó, comunicando com Morita, diz que você, pega e diz que você tem artilharia, eu poderia usar, certo, apenas me passa as coordenadas, um tipo de radar, um dispositivo de radar, se eu conseguir, eu vejo se eu consigo, ó, use o radar para chamar um ataque de artilharia e destruir a ponte, cadê esse radar, meu Deus, cadê, eu vou precisar, ah, o radar tá ali, ó, tá bom, ele pisca, ele pisca, ótimo, tá, bom, isso aqui vai ser melhor que GPS, ó, mantém a retícula sobre o alvo e, ó, pronto, arregaça essa ponte aí, bom, eu acho que é encomenda, vocês entenderam, vocês entenderam o que é para fazer, vamos ver, tá, cadê a artilharia, eles devem demorar um tempo para chegar também, né, não tô vendo nada, gente, é aqui, tá, seta o míssil, arregaça essa ponte, sorriso sem graça, puxa vida, não, mas é isso que tem que fazer, ó, chama, carrega, tentar apertar todos os botões, menos o B, senão se ele larga o negócio, tá, vai, hum, não é esse o alvo? Ah, eu não preciso ficar segurando, é isso, é que eu tava segurando o botão, nossa, ah, que bacana, né, é, agora eu quebrei o brinquedo, mas parece que deu certo, tinha que dar, ah, esse curtinho circuito deu certo, aí, ó, ó, delta 1, 1, 7, foxtrot, tá vendo, agora ele vai voltar para pegar os prisioneiros, tá vendo, ó, ó, use o teclado para voltar para o complexo, aqui, ó, a gente não precisava decorar tudo isso, é só, junto o E com o E, pronto, tá, desencriptado, pronto, mais um capítulo, capítulo ter e não ter, ó, código 12 de evacuação, vários experimentos escaparam do confinamento, do, por favor, ajude, muitos, não consigo escapar, o que é essa raquete infernal? Perdoe-se, madame, nós temos uma falha de confinamento, segurança está na rota, nós temos espaços de controle, que vocês possam fazer? Seguranças estão quase preparadas e nós não queremos ser interrompidos, é difícil traduzir ao mesmo tempo, o negócio vai que nem uma metralhadora e haja capacidade para pensar em inglês, viu? Puxa vida, mas é muito bom o jogo, muito, muito bom, capítulo cheio de reviravoltas, cheio de ação, se vocês estão gostando, a gente pede, joinha, comentário, compartilhamento, isso mesmo, que é isso que o YouTube faz com que ele, né, perceba o nosso canal, nosso humilde canalzinho, beleza, galera? Fiquem com Deus, um abraço e até o próximo vídeo de Capitão América, o Super Soldado. É isso aí, pessoal. Tchau. Tchau.